E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamer e eu vou jogar Project Cars Se inscreva no meu canal, deixe o seu like, o seu comentário E não esqueça de compartilhar no Facebook com seus amigos Eu vou jogar com a McLaren F1 GTR Long Tail O circuito de Le Mans Que pra mim é o melhor circuito Pra se jogar com alguns carros potentes Olha aí, eu comecei a dar uma trombada aqui Estou jogando com a minha Logitech G27 E a força feedback desse carro Tá pesado demais Eu perdi um pouco de tempo logo no início da corrida Por causa daquela trombada Bora buscar, bora buscar Esse retão é demais Aquele retão ali Dá pra acelerar até o talo Tô jogado Tô jogado Um câmbio manual Mais borboletas E o cara me fechando aqui Não deixando eu passar de jeito nenhum Vou tentar pegar o VAP Dá licença Dá licença Partiu o primeiro lugar Essa é a primeira volta ainda Nesse circuito imenso Olha como O carro é tão rebaixado O carro é tão rebaixado Que chega até Arrastar no chão Deixa eu mudar a câmera aqui Angulo maneiro Gostei desse ângulo Gostei desse ângulo Ok, nós temos um pouco de pressão do cara atrás Então talvez é hora de começar a cobrir a linha dentro Ihhh, tão me dando mal aqui A gente melhor trocar de câmera Belo carro A gente melhor trocar de câmera A gente melhor trocar de câmera Tela E E aí Partiu então, essa é a segunda volta Estou em primeiro lugar Carrinho McLaren, rapaz Esse bicho corre pra cama Estou em primeiro lugar Estou em primeiro lugar Estou em primeiro lugar Estou em primeiro lugar Que bacia Agora a última volta Aqui no circuito de Le Mans Estou bem adiantado Dando umas vaciladas É muita empolgação Estou em primeiro lugar Estou em primeiro lugar Estou em segundo lugar Estou em primeiroio Estou em primeiro lugar Estou em segundo lugar Estou em primeiro lugar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.